E queremos agradecer o Brian, o X9, que entregou o Felipe, né, pra nossa sorte. Ele tava no sítio, um tocadozinho, aí a polícia chegou e viu o delegado que foi buscar ele. Ô, rapaz, eu duvido o cabra não dizer. Eu vou, né, eu duvido. Ei, o Brian é frouxo, frouxo, que o Brian é tanga frouxa. Mostra a cara do Felipe aí, vai. Felipe, o Brian te entregou, é, e agora? Foi esse cachorro, desculpe os cachorros. Me perdoe os cachorros. Foi esse vagabundo que atirou no rosto do vigilante sem dói e piedade. Revejam a cena, revejam a cena, é triste. O vigilante também deu um vacilo grande, meu Deus. Ó, arma no coldre. Ele fez a menção que ia puxar. Ô, meu Deus, já era, já era, já era, já era. Ele tirasse a arma. Vigilante, ó, eu não sei até quando o dono de postos de combustível, de postos de combustível, vai entender que lugar de vigilante não é no campo de trabalho, não é na pista, não é? Não é. Não sei até quando. Vigilante é para estar em um lugar alto, que ele tenha visão da pista inteira, um vidro blindado, e um buraco bom onde ele tem um lugar de estar espingado. Um revólver bom, uma pistola boa e uma espingarda, para que o vagabundo olhe, saiba que está sendo visto por um vigilante, não pela câmera. Colocar o vigilante em risco, ó, está provado que não vale a pena. Está provado que deu errado, esse plano deu errado. Você pode botar colete, você pode botar capacete, balisco, você pode botar o que for no vigilante, o sujeito vai, aborda e leva o que ele precisa, que é a arma. Então, coloca, poxa, faz uma cabine bem feita. Tem que ser, não pode ser térreo, tá? Tem que ser primeiro andar. Primeiro andar. Ah, se queira, e se ele fizer o frentista refém? Uma hora ele vai vacilar, e a espingarda vai rolar. Uma hora o vagabundo vai pensar duas vezes. Por quê? O cara está aí de cima, armado. Ele vai dizer, vai atirar em mim. Um tiro para cima, o vagabundo não fica. Um tiro para cima. Um tiro, apenas um tiro. Eu duvido, eu não conheço macho para bala. Eu não conheço macho para bala. Bom, o Brian entregou o Felipe. O Felipe é esse nojento que está aí, vagabundo. Ele é conhecido como Felipe Giletão. Já na cadeia, conhecido. Já entrou, já foi solto, preso, solto, preso. Justiça talvez mande para casa de novo, não é possível. Esse é o Felipe Giletão. É Felipe Rodrigues Correia, conhecido como Felipe Giletão. Ele, o Brian, nos fez esse favor, graças a Deus, o Brian. Brian, obrigado, velho. Olha, você tem... Sua colaboração nos ajudou bastante. A polícia agradece a sua contribuição. Brian, o X9 do cacete. E logo, logo vão estar juntos na mesma cela. Ei, vai ser muito legal. Ei, eu só quero... Manda informação para a gente, Brian. Brian, tomara que mande informação para a gente. Rapaz, pense numa amizade do amigo aí. Vamos comemorar junto. Entendeu? Viu? Felipe Giletão e Brian na mesma cela, ué. É, mas o Brian entregou todo mundo. O Brian, rapaz, tenha vergonha, Brian. Seus amigos, no dia dos amigos. Rapaz, Brian. Se o Brian foi perto, vai dizer, olha, tem um no sítio. É, tem um no sítio. E outro na casa da mãe dele. E outro na casa da avó dele. Mas, Brian, mas, Brian. Você vai voltar lutando, né? É, Brian. Mas, Brian. Brian. Brian, você entregou, Brian. It's ok, man. Você está... Você está... Ele vai lá, ué. É o X-18, né? É o X-19, 18, né? X-18. Felipe está doido. Na hora que Felipe Giletão cair, que vai cair, Felipe Giletão, logo, logo. Rapaz, já pessoas vigilantes pegando. Deus o livre, eu não quero isso para você, não. Eu vou mentir, eu quero o mal de ninguém, eu não quero o mal. Longe de mim a violência, longe de mim a discórdia, longe de mim a vingança, longe de mim do meu coração, que aqui sempre a paz reine, né? E que a pomba, aí, né? Entra nele. Felipe Giletão. Brian, te entregou, ué. Será que Felipe está assistindo? Felipe Giletão está assistindo a gente. Eita, Felipe Giletão. Deve estar tão brabo no mundo. Esse velho, aquela chapada, pega esse velho, né? Vem para cima do velho. Vem? Vem mexer com o velho para tu ver. Pense mal, ué. Vem, vem. Vem, vem. 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 Eu sou doido, mas não sou doido. Vem. Tu tem coragem de mexer comigo, nojento. Mostra a cara dele de novo. Se você viu Felipe Giletão por aí, ligue imediatamente para a polícia. Por favor, eu peço ajuda. Liga 181. 181. Diga, eu vi Felipe Giletão. Ele está escondido aqui, ué. Na cara da vovó dele. Está na cara da vovó. Embaixo da saia da vovó. Felipe Giletão, escondido. Esconditinho. E por que não prenderam ele na hora de tirar a foto, né? Foi solto. Aí tem que buscar ele de novo. Olha que retrabalho. A polícia já tinha prendido ele. Feita a foto. Felipe Giletão. Aí vai ter que ir de novo. Para que soltaram? Aí tira outra foto, atualiza, né? Atualiza, pô. Agora vai. Agora vai. Eita, Felipe Giletão. Os vigilantes estão tão felizes com você. Olha, eu não queria estar na sua pele, não, viu, Giletão. Felipe Giletão, a sua situação é difícil, Felipe. Felipe Giletão. Mas o Brian. Quem? Brian, Brian, Brian. O cara lá, o teu amigo lá que abriu o jogo lá, né? Que disse que foi você. Que disse onde você estava. Que deu os três endereços que você normalmente costuma ir. O Brian. O Brian, Brian, que entregou o X9. Brian, Brian. Ele disse que... Não, deixa eu falar, vamos dizer, não. Vamos lá. Eu não sei se eu digo. Não, não. É. Ele disse que... A tara dele é vigilante, não é? Cabra safado. Ô, Brian. Ô, Felipe. Felipe Giletão. Tu te entrega. Eu, tu procurava a delegacia, Zói. Se eu fui eu, vamos logo resolver esse negócio, que é melhor... Você vai estar mais seguro. Porque se a turma de vigilante te pegar... Lógico que eles não vão bater em você, não vão machucar você. Vão te encaminhar também. Mas não é melhor tu ir sozinho? Não é melhor.